Olha só, recentemente duas crianças em Arasatuba foram internadas vítimas de envenenamento por produtos químicos. Esse tipo de acidente é o chamado acidente doméstico e ele pode ser evitado com o cuidado dos pais. As crianças foram internadas na Santa Casa de Arasatuba na semana passada, depois de ingerirem produtos químicos. No primeiro caso, um menino de um ano e cinco meses engoliu naftalina. E no segundo, Guilherme, de dois anos e nove meses, ingeriu querosene e passou três dias na UTI. Depois do susto, a mãe expressa alívio e explica que o líquido estava em uma embalagem de refrigerante. Eu escutei ele tossir na área, aí eu corri para a área, no que eu fui na área da minha mãe, ele já estava com a garrafinha na mão, tremendo, passando mal e virando o olho para cima. Aí eu comecei a gritar desesperada, todo mundo veio, aí eu joguei ele dentro do tanque, comecei a jogar água nele, dar banho nele, mas ele não voltou. Aí meu pai veio, a gente ligou para o SAMU, já chegou em coma já, desacordado já, não estava respirando. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2012, 90% dos acidentes domésticos no Brasil com crianças e adolescentes de 0 a 14 anos poderiam ter sido evitados. Guilherme permanece internado, mas está fora de perigo. O médico que o atendeu faz um alerta a todos os pais. Segundo o pediatra, os acidentes são frequentes e podem levar à morte. Além dos danos que causa o aparelho digestivo, a inalação do gás que ele elabora é que vai para o pulmão, para o sistema nervoso central. Então, os sintomas são gás intestinais, são pulmonares principalmente, dá uma pneumonia, a criança respira muito mal. E há consequências para o sistema nervoso central, levando a coma profundo e morte. O tenente do Corpo de Bombeiros afirma que nenhum local dentro ou fora de casa é 100% seguro. E reforça a necessidade de manter qualquer produto de limpeza ou medicamento fora do alcance das crianças. Então, observar em volta, ver se de repente tem alguma embalagem de algum produto. Pegou esse produto, imediatamente é o pronto-socorro mais próximo com a embalagem. Então, ele vai levar a criança e a embalagem do produto que ela ingeriu, para que lá o médico verifique qual é o tipo de produto que ela ingeriu. Então, vamos lá.